E aí galera, beleza? Aqui é o Falopio trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game. Isso mesmo galera, hoje estamos com uma grande novidade aqui pra vocês, no último vídeo nós pegamos aí um novo dinossauro, falta só incubar esse danadão, que é o Stichosaurus, 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 é o nosso nome dele, é complicado. E olha só, vamos ver, vamos ver, ó lendário, tem aqui umas características boas, mas não é muito forte não, viu? Eu falo a verdade pra vocês, o nosso Megolodonte, o nosso Liopleurodonte é mais forte que ele. Lembrando que nós também temos Hortocanto, né? Nem se fala no Hortocanto. Tipo, galera, olha só, aqui nas batalhas nós temos dois eventos de pacotes lendários para fazer. Como está acabando o Dinostoro aqui, faltam 16 horas ainda, mais ou menos, né? Então, eu preciso de um Pterodáctilo, e pra isso nós temos que utilizar os nossos Vip Points, 15 mil Vip Points para pegar o Pterodáctilo, o nosso novo dinossauro. Exato, galera, hoje o vídeo vai ser especial, então já sente o dedo no like e vai na descrição do vídeo e segue lá no Twitter e também no Facebook para vocês me darem dicas e me adicionem também no Facebook para que eu possa adicionar vocês nos jogos. Valeu, galera! Então, se liga só, vamos aqui só pegar, é um evento bem, bem bacana, hoje o vídeo é bem especial porque é o nosso novo Pterossauro lendário exclusivo, galera. Então, partiu, Vip Points, Pterodáctilo, 15 mil, abriu, 3, 2, 1, Pterodáctilo, nossa, 3, 800, mais 3, 800, 398, Pterodáctilo, uhuuu! É o nosso novo dinossauro, mas tem que incubar ele ainda, será? Tem, né? Então, a gente vai avançar algum aqui, ó. Cadê esse danadão? Ai, que lindo, que lindo, cara, você é lindo demais. Vamos incubar aqui o mais rápido, o mais próximo, 95, para não gastar muito money. Ah, putz, eu acho que vai ter que utilizar mais de mil de money para pegar ele. Fora a comida que eu vou gastar nele, né? Tá, eu vou ter que pôr ele por aqui, ó. Vai ter do nosso Pterodonte. Então, esse aqui, ó, vai sair aqui. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que pôr ele para cima aqui, ó. Para não ocupar espaço e também... Hum, não chega lá embaixo. Putz, agora ferrou minha vida, hein? Agora você complicou tudo, meu parceiro. Então, você vai ter que vir para cá. Infelizmente. Partiu, então. Vai para cá e vamos lá incubar ele. Beleza, incubar. Ativar. Quanto, quanto? Ah, é rapidinho. Cinco horas. Rapidinho, galera. Já saberei aqui. Ah, Pterodáctilo. Rapidinho você. Beleza. Putz, como eu queria ter mais 15 mil pontos para poder colocar ele no 20, hein? Putz, seria uma bênção. Seria uma... Nossa, seria muito bom. Beleza, você vem para cá. Boa! Nosso VIP, rapaz. Caraca, moleque. E agora é o money. Nossa, nem é tanto money assim. Mas será que no 10 ele fica bom? Ah, o Pterodonte ainda é mais forte que ele. Poxa, cara. Eu pensei que você era mais forte. Deixa eu ver aqui nas especificações dele. Quanto ele fica no 40? 3, 3, 3, 5, 2. Hum, que pena, guys. Que pena. Poxa, eu pensei que ele era mais forte que o Pterodonte. Então, no caso, eu vou ter que juntar mais money. Poxa, vida. O Pterodonte é mais forte que ele. 1.510. E 907, 527. Acho que ele é... Ah, é. Ah, cara. Agora complicou minha vida. Não sei o que eu vou fazer. Tá, eu tenho que ver lá nos eventos. Espera aí. Ai, caraca. O Pterodáctilo, cara. Será que eu consigo? Putz, acho que ainda não consigo. Deixa eu entrar aqui. Putz. Ai, cara. Eu vou ter que gastar mais money. Sério mesmo? Então, a gente vai começar com ele. Esse aqui e o Tannigolagros. Vamos tentar aqui. É, galera. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Já começa com um herbívoro aí pra matar eu. Poxa, cara. Você derrote 9 adversários, meu. Você tá complicando a minha vida. Então, a gente vai ter que trocar por um Tannigolagros, né, cara. Como você já tem que trabalhar bem essa troca de dinos. Não precisa pra ele atacar a gente, né. Boa. 500. Ah, não me ataca não. Por favor, por favor, por favor. Ai, me atacou. Boa, cara. Obrigado. Beleza. Olha, seu atacarei tá com defesa. Será? Eu já matou ele. Olha lá. Começamos bem, então. Calma aí, galera. Eu acho que o dinos todo vai ser ganho, hein. Ai, é só trabalhar bem a troca de dinos. Tá, ele vai me atacar com dois agora. Não, não, não. Não. Três. Não. 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 Seu filho é de uma mãe. Por que você fez isso, cara? Poxa vida, cara. Eu só queria jogar um pouquinho. Eu só queria ganhar, mostrar pra galera aí como que ganha. Um dinos touro. Beleza. Um dinossauro já foi pro saco. Então eu já comecei mal pra caramba. Tá, ele já começa com um gorgossauro. Beleza. 500 de bônus. Dá três hits e dá dois mil de dano. Esse jogo é uma mentira, hein, galera. Esse jogo é uma mentira. Tá, vamos começar aqui agora com o Tânico Lagos. Vamos ter uma conversinha entre eu e você aí, valeu? Valeu, valeu? Beleza. Ele tá com um bônus de novo, cara. Ele tá com um bônus de novo. Cinco. Me ataca com cinco, vai. Ô, louco, cara. Não quis me atacar, não. Tá, beleza. A gente vai colocar aqui, ó. Um, dois, três e dois. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele tá com um bônus. Agora ele tá com um bônus arrebatador. Putz, set. Arrebentador. Perdi o Tânico Lagos também. Ai, esse jogo é uma mentira, cara. Esse jogo é uma mentira, cara. Esse jogo é uma mentira. Tá, eu nem tô calculando mais nada. Um, dois, três. Já mata. Vai com quatro mesmo. Põe defesa. Já perdi de novo mesmo. Ai, caramba. Esse jogo é muito complicado, galera. Não sei mais o que fazer. Beleza, mas dá três hits. Eu já vou perder o meu Apatossauro. Opa, não quis matar, não. Beleza. Toca pro Tânico. Taca ele com tudo. E adeus. É, cheguei no cinco de novo. Eu não consigo passar daqui, galera. Chega naquele... Naquele carnivore híbrido ali, eu não consigo. Nossa, só teve piedade ainda. Tocou com um só. Beleza. Então agora chega o Apatossauro. Não tem mais o que fazer, né? Coloca três aqui, um bônus. Eu não vou conseguir ganhar de cinco dinossauros só com o Apatossauro, né? Então, infelizmente, adeus aí pra mim. E já me começa com um carnívoro. Ah, tá de palhaçada esse jogo. Beleza, ele trocou. Ele tá com um... Agora eu vou arriscar, tá, galera? Eu vou ter que arriscar aqui. Ah, não era pra atacar. Mas dane-se. Vai, risquei tudo mesmo. Já perdi mesmo? Dane-se. É, galera. Infelizmente, não dá pra passar essa fase. É muito difícil. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu acho que eu vou deixar o dinossauro todo pra trás, hein, galera? Eu acho que eu não vou fazer ele, não. Eu não tenho dinossauro suficiente pra matar. É complicado. Eu acho que eu vou ter que tirar o Apatossauro. Eu acho que ele é o problema. Ele não... É muito carnívoro, herbívoro. Ele não tem muito dano. É, galera. Eu não sei mais o que fazer, não. Deixa eu ver aqui a arena VIP online. O que que acontece? Ai, caramba. É muita coisa também, hein. Mas calma. Aqui é só trabalhar com os meus pteranodontos. O pteranodonte e o pterodáctilo, né? Beleza. Hum... Vamos pôr aqui, então, ele. Vamos pôr mais um aqui. E um anfíbio. Vai. Não, Dimetro não tem nenhum aqui forte pra colocar. Vai três. Vamos com três mesmo. Vou começar o evento VIP, mas eu só vou fazer a primeira parte, tá, galera? Pra que o vídeo não fique muito curto. E aí, no próximo vídeo, eu vou fazer todo o evento VIP exclusivo. Valeu, galera? Então, partiu. Já começa atacando aqui o Diplodator. Diplotator. 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 É assim que fala? Beleza. Então, eu já tirei metade da vida dele ali, praticamente. Ele vai trocar por um carnívoro, né? Não, a gente mata ele também. Beleza. A gente vai colocar um aqui e outro aqui. Vamos trabalhar o bônus. Bem, de boa. Vamos lá, vamos lá. Mata ele. Bate em mim, quer dizer. Beleza. Então, ele gastou tudo, né? Tá. Então, vamos ver o que eu vou fazer agora. Um, dois, três. Já mata, né? Então, a gente coloca um de defesa. Ah, é verdade. Ele tinha um de defesa. Mas, calma, galera. É só a primeira fase. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos que vamos. E aí, eu vou tentar até acabar o evento do Pterodacus. Eu vou tentar pegar mais um com o ponto Vicky. Beleza. Matou a gente, cara. Você é louco, meu, de fazer isso comigo? Você não pode fazer isso comigo, não. Tá. Ele me atacou com quantos? Eu não vi. Então, eu não vi, galera. Eu tenho que atacar ele com dois. Eu não vi. Perdão. Era um só que eu tinha que ter atacado, mas eu não vi. Beleza. Agora, sobrou os anfíbios, né? Nós temos dois Pterodacus. Então, tá de boa. Pterossauros, né? Eu sempre confundo. É Pteranodon, Pterodacus, Pterossauros. Ah, nome de confusão. Tá. Agora, é só atacar ele com dois. Um, dois. Coloca a defesa. Pterodacus. Bonito pra caramba. Olha o narigão dele. Muito bonito, né? Beleza. Colassauro. Colassauro. De boa. Ganhamos. É, galera. Primeiro aí, o primeiro... Primeira batalha do evento exclusivo foi bem de boa. E aí, nos próximos vídeos, eu continuo pra galera. Valeu? Então, é isso, né, galera? Vamos aqui ver. Vamos acelerar aqui. Olha lá o narigão dele. Muito... Bico dele, né? Muito bom. Muito, muito bom. Vídeo de hoje especial. Nosso novo Pterossauro. Exclusivo. Pterodáctilo. Isso mesmo, galera. Então, espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Temos muitas coisas pra fazer ainda, galera. Não se... Não... Não fiquem tristes, tá? Olha aí. Tem até dinossauro pra me incubar aqui. Deixa eu achar um pra incubar. Um super raro. Vamos ver. Tem aqui os Agnopteros, mas eu já tenho muitos dele. Então, não quero não. Tá. Tem mais nada, né? Vamos comprar um dinossauro pra finalizar o vídeo? Não. Vou fazer isso, não. Pera aí. Deixa eu ver se liberou alguma coisa aqui pra mim. Não, liberou o Rajasauro, mas... Não, não foi o Rajasauro. Eu não lembro quem que liberou. Mas, beleza. Vamos colocar o Eplocéfalo pra incubar. Porque ele é super raro, né? Deixa eu ver que level tá o meu. Cadê ele aqui? Ah, aí, ó. Dá pra colocar ele no 30. Aí dá pra fazer anfíbios. Anfíbios não híbridos. Mas é isso aí, galera. Eu vou deixar de falação. Um like favorito. Se inscrevam no canal. Pra lembrando, eu sou o Pio, hein? Uuuuuh! E aí